Boa tarde pessoal, eu sou Adriana Svedes, sou presidente voluntária da CD daqui de Rio Preto, estou aqui na Secretaria Municipal de Saúde, ao lado do nosso secretário, doutor Aldenis. Tivemos aí ontem, anteontem, uns dias de preocupação, em virtude de algumas falhas na nossa comunicação. Estamos finalizando uma reunião, tivemos esse ano lá na CD uma mudança do sistema. Toda mudança de sistema, vocês sabem, que gera algumas perdas, alguns desencontros. Conseguimos agora casar as nossas planilhas da CD e do Sistema Municipal de Saúde. Então, queria tranquilizar todos que ninguém vai perder os atendimentos, que as famílias podem ficar tranquilas. Não precisam me mandar o WhatsApp hoje, que os atendimentos continuam, a Secretaria está aqui de acordo, nós conseguimos resolver todas essas questões para termos aí um final de ano feliz para as famílias. Eu gostaria de dizer que isso para mim foi um alívio muito grande, porque realmente foi só uma questão técnica, mas que a CD colocou para a gente que foi essa mudança de programa, de sistema lá, e houve desencontro com o nosso. E que isso foi ser solucionado, que ela tem cumprido as funções do contrato, os itens do contrato, e que, na realidade, essa notificação nada foi mais do que uma coisa formal, obrigatória, que deve ser feita em virtude de... Legenda por Sônia Ruberti